Oi! Casa porta! Fala pessoal! Aqui aqui, Fábio, sou meu GameGamer E eu estou trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Estou dizendo, eu vou morrer! Do Minecraft Survivência Não é nada, eu vou morrer. Nós temos aqui... O que é que tem aqui? Ah! Lembras-te da última vez que nós jogámos? É que já fui há muito tempo. E pessoal, nós chamamos... Os vídeos estes saíram-se muito raramente, é por isso que eu demorei tanto a fazer este quarto episódio. É quarto? É, é o quarto. Foi, há tanto tempo. Hoje quero! Encontrei quartos. Tens tochas? O que é? Tens tochas? Tens. Temos de começar a fazer... Temos de começar a tapar o caminho para o exterior do Médico. É muito frio antes. Temos de tapar. Onde é que eu vim? Ah, viste para o nosso local de mineração antigo, lembras-te? Quando nós perdemos a ligação à nossa... Sim... Eu sei onde é que fica. Acende o portal! Acende este portal! Acende este portal, Iago! Hã? Atrás, filha, tem de portar aqui hoje um idoso! Eu não tenho isqueiro! Então vem para casa, suicida, vem para casa e eu vou. Ah não, não se suicida! É uma coisa! Estou para cima! Estou a gostar! Olha! Não mudou nadinha! Ah, e só lhes digo! Amanhã vai sair vídeo da série Minecraft com motos no canal, ok? E eu puse um modo novo de decoração. E o modo só pode ser... Eu tenho de cortar isto! Espera! Estamos de volta! Houve aqui uma criancinha que não soube fazer coisas. Por que tal os homens pegam-me na nossa casa? O que é que você acha? Toma! 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 Vou passar outra vez! Estão! Estamos de volta! Estão a ver aquela luzinha ali? Espera! Aquela luzinha ali que está no ecrã! Se preocupem! É que também eu... Também não dá! Estão aqui pessoas na casa do tipo errei! E não dá! Eu acho que era melhor quando tínhamos a utilizar em outro lugar! Porque não dava a luz! Olha! Que tudo está no outro lugar! Ah, espera! Onde é que está lá a utilizar a luz? Ai! Socorro! Escolha de flecha aí! Vão! E anda lobos! Estes lobos! Os prós! São os lobos! Os prós! São os prós! Eu tenho... Eu estou aqui a destruir portais! Que porca! Ah! Agora podes fazer a tua publicidade porque antes eu não estava a jogar! Oh rapaz! Gente! Gente! Clash of Clans! Joguem! Oh pai! Eu estou a quebrar nada! Estou aqui! Oh! Gente! Inscritos fabulosos do Iago! Beijo mano! Vejo-me aqui! Tem Rio Bárbara nível 10! Há dois meses! Oh! Vejo-me isto! Oh! Melhorias sugeridas! Não está a aparecer! Eu sei! Já vai! Melhorias sugeridas! Oh! Oh pá! Estão a atrapalhar o meu vídeo! Já vai! Estão a ver! Estão a ver! Ok! Sou o rei! Eu sou o rei! Eu sou o rei! Este vídeo vai ser uma porcaria! Vai te olhar! Espera! Eu já não me lembro! Estão a ficar! Ha! Bom dia na mar! Vamos! Não! Rafa! Estou chorando! Caiu! Ah! Me dá para as reganetas! Por favor! Como é? Que bom! Estou querido! 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 Ah, e se inscrevam no meu canal, se quiserem podem ver a minha série Minecraft com Mods, é muito fixe, amanhã vou gravar um vídeo dessa série, amanhã vai sair um, eu instalei um molde novo e queria mostrar ao meu canal como é que ele é fixe. Gente, inscreva-me no meu canal, faço vídeos, ah, não sei, já me faço vídeo, vai, inscreva-se, nem pensar que subscreva-se no meu canal, não é uma bosta, inscreva-se no meu canal, estão a reuniar, estão a reuniar o teu vídeo, não sei, isso foi só porque eu não sei dizer bem a palavra, arruinar, arruinar, isso mesmo. Atengiu o teu ovo, atingiu o teu ovo, atingiu o teu ovo, atingiu o teu ovo, atingiu o teu quarto. Isso é, é para ir, não, 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 ok, eu estou a buscar a quarto, isso é a casa de banho, ok? Eu sei que é, fui eu que fiz a casa de banho. Mas a casa foi a casa de banho, talvez. Só fiz é, mas fui eu que fui buscar os materiais. Sim, mas eu fiz as matérias de banho, portanto. Fui eu que fiz as salinhas, eu acho que vamos ter de tirar todas as salinhas para fazer uma casa normal. Eu acho que o salinha, aqui é a casa de banho, dos, dos, eu vou pausar isto, ok? A bolinha. Pessoal, pera, eu vou, pessoal, olha, o vídeo vai ficar por aqui, inscrevam-se no canal, deixem-se no gostado, e, tchau. Tchau. E o que mais se inscrevam-se no meu canal? Só que não. E inscrevam-se no meu canal, no meu canal. Tchau, tchau.